A partir de agora, os pais ou responsáveis vão ser obrigados a matricular os filhos na escola a partir de 4 anos de idade. Estados e municípios têm até 2016 para garantir a oferta de vagas. A nova lei entrou em vigor nesta sexta-feira. Entrou nesta sexta-feira em vigor uma lei que altera as diretrizes e bases da educação. Antes, os pais ou responsáveis eram obrigados a matricular os filhos na educação básica só a partir dos 6 anos de idade. Apesar de a lei já determinar acesso à escola dos 4 aos 17 anos. Na prática, apenas foi incorporado na lei o dever dos responsáveis de matricular os filhos mais cedo na escola. Com a mudança, a rede pública tem até 2016 para se adaptar, ou seja, abrir novas vagas para atender toda a demanda. 4 anos é perfeito. Eu não acho que isso pode prejudiciar as crianças. Pelo contrário. Se ele entra com 4 anos e a escola tem condição de atendê-lo, é fantástico. É uma ótima ideia dessa idade, sabe? Porque às vezes as crianças vão para a aula muito tarde e terminam atrasando-os nas sérias, tá? Outra novidade agora é que União, Estados e Municípios vão oferecer bolsas de estudo para incentivar a formação de professores em universidades e institutos superiores de educação. Hoje, quem dá aula no ensino infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental precisa ter apenas o nível médio. Outra novidade é que o Ministério da Educação também vai poder definir nota mínima no Exame Nacional do Ensino Médio como requisito para o ingresso em cursos de graduação para professores. Atualisz... Atualisz... AtualSTA...